Durante os trabalhos no plenário, o deputado Cláudio Cunha anunciou que será instalada em breve torre de telefonia móvel no porto do Cujube. O parlamentar também fez balanço positivo do seu mandato e parabenizou o governo do estado pelo anúncio de pavimentação asfáltica em Guimarães. Já o deputado Júlio Mendonça falou em homenagem aos 266 anos de emancipação política de Viana, destacando a entrega de obras que vão beneficiar a população. A cidade de Viana é a quarta mais antiga do Maranhão e teve sua origem na aldeia Guajajara de Maracu, que começou a ser povoada pelos missionários da Companhia de Jesus em 1709. Outras notícias em nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Fico por aqui. Tchau!